Olá pessoal, eu estou bem com vocês? Eu sou a Lívia Oliveira, youtuber e sou mais uma vez aqui no canal do Bojo Oficial. No vídeo de hoje eu vou entrevistar o Constantino, que já participou de várias traduções, entre elas a novela Carrossel, a série A Patrulha Salvadora, o filme Os Parts das Dois e muito mais. Oi Constantino, tudo bem? Oi Lívia, tudo bem? Opa, obrigado pelo convite, muito obrigado por me chamar para essa entrevista. E eu adoro o Raul, gente boa demais, adoro você, assisto o programa. E é isso, bora lá. Bora, então conta pra gente, como que você entrou na carreira artística? Eu já gostava desse ramo artístico, eu sempre fui muito espontâneo. E aí teve um dia que meu pai pensou em me colocar numa agência, eu comecei a fazer alguns trabalhos na televisão a partir disso. E aí foi indo até chegar no Carrossel, né? Que foi o grande ban de tudo. Esse foi o início da minha carreira artística. O grande ban? Hum, gostei. E qual que foi o seu primeiro trabalho? O meu primeiro trabalho na área foi no programa Pestalose, da Record. E, tipo, eram vários artistas que iam lá no programa, né? Pra arrecadar dinheiro. Eu fiz um dos tiririquinhas, né? Chamaram o Tiririca e eu fiz um dos tiririquinhas, quando criança. Ai, que fofo, Tiririquinha. E como que foi trabalhar na novela Carrossel? Participar da novela Carrossel foi incrível, né? Foi um trabalho, uma novela, que eu nunca tinha feito um trabalho tão grande assim, antes do Carrossel. De ficar tanto tempo gravando, né? Todos os dias. E, assim, foi muito bom. Foi uma experiência incrível. Como eu acho que qualquer um dos meus colegas pode dizer, a gente era uma família, a gente se divertia. A gente era criança, né? E isso, o SBT, foi muito legal com a gente. Porque o SBT não tirou isso da gente, entendeu? O SBT não tirou a criança da gente. Ele deixava a gente se divertir, a gente era muito feliz. Mas foi uma experiência incrível gravar Carrossel. Uau, incrível mesmo. E com as pessoas delenco, você segue a amizade até hoje? O pessoal que eu tenho mais intimidade assim, o Nicolas Torres, né? O Jean Paulo Campos, Gustavo Daneluz também, o Lucas Santos e a Vitória Diniz. Bom, agora a pergunta que não quer calar. Já rolou, assim, algum namorinho nessas gravações do Carrossel? Se rolou, conta pra gente. Então, essa pergunta é brava. Não. Vou ser curto e realista. Tipo, eu sou aquele cara que eu acho que hoje em dia é difícil de achar. Mas eu sou aquele cara que quando encontrar, eu vou encontrar alguém e ficar com ela. Com essa pessoa, entendeu? Eu, pelo menos, não tive relacionamento com ninguém, não. Nenhum namorinho. A não ser a amizade eterna, né? Com todos. Concordo com você, Constantino. E só de quem tem um grande verdadeiro amigo. Agora me conta, Constantino, como que foi participar do filme Carrossel? Então, participar do filme Carrossel, Olivia, foi uma grande diferença. Porque o primeiro filme que eu fiz do Carrossel foi o meu primeiro filme no geral. Que nem teve alguns colegas meus da novela, né? E alguns colegas meus do trabalho. Que nem a Lari, que ela já tinha feito filme. Aí, pra mim, era tudo novo, entendeu? Tinha um pessoal que já manjava, mas eu cheguei lá e, tipo, mano... Eu gravei como se fosse a própria novela. Só que não é bem assim, né? Porque num filme é tudo muito grande, entendeu? Tipo, uma mínima coisa que você faz aparece muito, entendeu? Você faz, tipo, que nem eu tô fazendo aqui, um mexer o braço. Lá no filme vai parecer um negócio absurdo. Porque a tela é grande. É cinema. Então, é muito diferente. Então, foi um trabalho, foi, vamos dizer assim, um desafio. Mas um desafio bom que eu levei pra minha vida e me ajudou em outros trabalhos no futuro, né? Passar por esses desafios realmente é muito bom. Agora, conta pra gente como que foi participar do filme Os Parças 2. Eu fui fazer o filme Os Parças 2 com uma cabeça totalmente diferente do que eu fiz os meus outros trabalhos. E, assim, eu achei muito legal. Eu tive a oportunidade de ter um tempo sem ser como profissional, mas um tempo de lazer com grandes ícones da televisão, né? Grandes comediantes da televisão, da internet, como o Tiro Lipa, o Whindersson Nunes, o Tom Cavalcante, o Bruno de Luca também, que é uma graça, gente boa pra caramba. Mas, assim, foi muito legal mesmo. Foi uma experiência incrível e eu acho que eu vou tender um pouco pra comédia na minha carreira. E eu acho que é uma área bem legal pra se fazer filme, pra trabalhar, sabe? Eu concordo 100%. Porque quando a gente faz a outra pessoa também sorrir e dar risada, não faz bem só pra ela, também faz bem pra gente. Então, por isso que trabalhar com comédia é realmente incrível. Agora, conta pra gente como que é a sua relação com o rock do programa Silvio Santos. Eu conheci o rock pelo carrossel, né? Gravando o carrossel, fazendo a novela. E depois de um tempo, olha como o mundo é pequeno. Eu entrei numa escola nova e um dia eu tava lá cantando o hino, que tinha o hino todo dia na escola. E um menino veio conversar comigo. E aí ele comentou que o pai dele era o rock do SBT. A gente virou muito amigo, a gente virou melhores amigos, eu e o filho do rock. E vem pra cá, rock. Um grande beijo pra você, pra Janilda, a esposa dele, pra Pamela, filha, pro Serginho e pro Vinícius Rock, viu? Um beijo pra todos vocês. Que legal! E eu também queria aproveitar pra mandar um super beijo pro rock. Porque ele é super gente boa, eu já encontrei com ele várias vezes quando eu fui fazer gravação lá no SBT. Então, um super beijo, rock. Agora, Constantino, conta pra gente quais que são os seus projetos. Eu, por enquanto, tô trabalhando na minha carreira artística, eu faço algumas coisas. Eu tô trabalhando como influencer no Instagram. E eu também tô com outro projeto pessoal, que não tem nada a ver com televisão, nada. Que é começar a fazer streamer de games, né? Esse é um projeto especial meu. Mas assim, não é uma coisa que eu quero pra trabalho, né? É uma coisa que eu vou fazer por diversão. Então, já que você gosta de jogo, Constantino, eu vou sair aqui do meu cenário e eu vou te mostrar a coleção que a gente tem aqui em casa. Mas isso aqui é só um pouquinho pouco mais do que a gente realmente tem. Então, indo pra esse quartinho aqui, a gente tem toda a coleção aqui em casa, ó. E tem realmente muita coisa. E você tem que vir aqui em casa pra passar uns dias aqui, pra gente jogar bastante, ó. Você pode até fazer aqui suas lives de jogos bem legais. E aqui tem vários jogos, tem. Desde jogos, sei lá, dos anos 80, não sei do quê. Até os jogos modernos, tem muita coisa. Então, um super beijo. Adorei a sua participação aqui no canal. E muito obrigado pelo convite, viu, Lívia? Viu, Raul? Muito obrigado. Um abração pra você, Raul. Um abração pra você, Lívia. E pra todos que estão assistindo a gente. Tamo junto. Valeu. E vamos que vamos. A vida é boa demais. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje, onde eu entrevistei o Constantino. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscrevam aqui no canal do Loja Oficial. E deixe seu like. Também aproveite e se inscreva no meu canal. O endereço é youtube.com barra Lívia Oliveira. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas Pedro Negri